Hoje vamos falar sobre a trágica história do último Rei de Lórien. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o conto de Amroth e Nimrodel, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já clica no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Davi Lucas Carvalho e para o nosso amigo Sandro Balboa. O TT de hoje é uma continuação lá do TT nº 371 sobre Amroth. Naquele vídeo ficamos sabendo como Amroth e seu pai, que eram Sindar, foram morar em Lórien. O governo de Amroth sobre os Elfos Silvestres e sua participação na Última Aliança, quando foi morto na Batalha de Dagorlad. Ainda na Segunda Era, em 1697, Amroth liderou o pequeno grupo de Galadrin em direção a Valfenda para auxiliar Elrond na guerra contra Sauron, mas eles foram rechaçados. Após a guerra e a derrota de Sauron, houve paz por muitos anos. Amroth vivia à maneira dos Elfos Silvestres e morava no alto das grandes árvores de uma colina verde. Aquele local, no coração de Lothlórien, depois passou a ser chamado de Kerim Amroth, que significa colina de Amroth. O monte possuía dois anéis de árvores e uma enorme árvore no centro com flete branco. Flet é a palavra em Westeron para Talan, do Sindarin. Plural, Telain. Eram as plataformas construídas nas árvores pelos Galadrin, e, de acordo com algumas versões da história, foram inventadas por Amroth. Talvez por isso que o nome Amroth, que deriva de um dialeto silvestre, signifique algo como autoescalador, o escalador do alto. Os Telain, ou fletes, eram construídos no alto da árvore Malorn, sobre a qual César falou tudo lá no TT nº 308. As plataformas ficavam no espaço onde o tronco da árvore se dividia em muitos galhos. O flete ficava acessível através de uma escada de corda. Por volta de 1409 da Terceira Era, Amroth permitiu que alguns Galadrim passassem sobre as Montanhas Nevoentas para juntar forças em Valfenda contra Angmar. Com a assistência dos Elfos de Lindon, eles conseguiram sobrepujar o Rei Bruxo por algum tempo. A Casa de Amroth em Kerim Amroth não permaneceu por muitos séculos após sua partida, pois a colina estava coberta apenas de Elanor e Nifredil, as flores sobre as quais foram faladas lá nos TTs nº 316 e 320. Amroth vivia com os Elfos Silvestres por causa de seu amor por Nimrodel. Ela era uma donzela élfica que vivia ao lado da cascata do rio que posteriormente ficou com seu nome. Nimrodel significa Senhora da Gruta Branca. Na canção de Nimrodel, cantada por Légolas, ela é descrita como uma estrela brilhante durante o dia, com um manto branco e dourado e sapatos cinza-prateados. Seu longo cabelo brilhava com cachos dourados. Por longos anos, Amroth a amara, porém ela não queria casar com ele. Nimrodel de fato o amava, até porque ele era belo até para os padrões dos Elfos. Além disso, ele era valoroso e sábio. Só que ela era dos Elfos Silvestres, enquanto ele era dos Elfos Cinzentos. Ela se ressentia da chegada dos Elfos do Oeste, ou seja, de Beleriand, pois dizia que eles trariam a guerra e destruiriam a paz de antigamente. Além de morar afastada dos demais, ao lado do rio Nimrodel, ela só falava a língua dos Elfos Silvestres, mesmo que esta língua estivesse em desuso em Lórien. Em 1980 da Terceira Era, apareceu o Balrog de Moria, que matou Durin VI. O horror de Khazadun fez os Anãos fugirem e os Orques entrarem sorrateiramente. O terror fez com que Nimrodel fugisse da Floresta de Lórien em direção às Terras Vazias, em 1981 da Terceira Era. Amroth seguiu Nimrodel e acabou encontrando-a nas bordas da Floresta de Fangorn, que era bem mais próxima de Lothlórien na época. Para saber tudo sobre Fangorn, confiram lá o TT nº 359. Nimrodel só não entrou naquela antiga floresta, pois disse que as árvores a ameaçavam e algumas até se moviam para lhe impedir passagem. Foi então que Amroth e Nimrodel tiveram a oportunidade de conversar longamente. O resultado foi que ambos se comprometeram a casar-se. Cumprirei minha palavra, disse ela, e havemos de nos casar quando você me levar a uma terra de paz. Amroth prometeu por amor a ela deixar seu povo mesmo em tempo de necessidade, e buscar com ela uma terra assim. Mas agora não há nenhuma na Terra-média, disse ele, e não haverá nunca mais para o povo élfico. Precisamos buscar uma passagem sobre o Grande Mar até o Antigo Oeste. Então contou-lhe sobre o Porto no Sul, onde muitos da sua própria gente haviam chegado tempos atrás. Minguaram agora, pois a maioria velejou para o Oeste. Mas o remanescente deles ainda constrói navios e oferece passagem para qualquer um da sua espécie que venha a eles cansado da Terra-média. Dizem que a graça que os Valar nos deram de passar sobre o mar agora também é concedida a quem quer que tenha feito a Grande Viagem, mesmo que em eras passadas não tenha chegado às praias e não tenha ainda contemplado a Terra Abençoada. Aquele Porto no Sul, sobre o qual Amroth falou, é Æthelond, cuja história nós contamos lá no TT 367, sobre Dol Amroth. Não está registrado como foi a viagem do casal para Gondor, nos dias de Yernil II, mas o fato é que eles acabaram se separando. Amroth muito buscou por Nimrodel, mas a busca foi em vão. Ele resolveu então se dirigir ao Porto Élfico, onde descobriu que havia apenas uns poucos Elfos morando. Os Elfos de Æthelond davam menos de uma tripulação, e havia apenas um navio apto a navegar. E eles já estavam se preparando para partir da Terra-média. Receberam Amroth de bom grado, mas ficaram relutantes em esperar por Nimrodel. Os Elfos disseram que se ela estivesse vindo pelas terras povoadas de Gondor, então não haveria problema, pois aquele povo era governado pelos descendentes dos amigos dos Elfos. Mas pelas montanhas havia muitos homens hostis e criaturas malignas. O outono estava chegando, e em breve os grandes e perigosos ventos começariam. Só que Amroth ainda estava tão pesaroso que a tripulação postergou a viagem por semanas. Eles viviam a bordo da embarcação, pois as suas casas nas costas estavam desmontadas e vazias. Foi então que ocorreu uma das mais ferozes tempestades já registradas em Gondor. Houve grande destruição causada por aquele fenômeno que veio dos ermos do norte. A tempestade passou sobre as Montanhas Brancas, e muitos navios dos Homens foram arrastados à Baía de Belfalas, e se perderam. O navio de Amroth e dos Elfos de Æthelond se desprendeu das amarras e foi impelido em direção à costa de Umbar. Nunca mais se ouviu falar sobre aquele barco na Terra-média. Contudo, os navios élficos feitos para a viagem ao oeste não afundavam, então com certeza em determinado momento deixou os círculos do mundo e chegou à Tolerécia. Só que Amroth não chegou às Terras Imortais. Ele estava dormindo quando o navio foi impelido pelas águas e acordou longe da costa. Gritando desesperado por Nimrodel, ele se lançou ao mar e nadou rumo ao litoral. Lutou muito contra as ondas, e os marinheiros élficos viram seu cabelo brilhante e iluminado pelo sol nascente. Ele nunca mais foi visto na Terra-média. Quanto a Nimrodel, havia de fato se perdido pelas Montanhas Brancas. Até que finalmente chegou ao rio Gilraim, que lhe recordava do seu próprio lar em Lórien. Seu coração aliviou-se, e ela se sentou à margem de uma lagoa, vendo as estrelas refletidas nas águas sombrias, e ouvindo as cascatas pelas quais o rio prosseguia em sua descida para o mar. Ali caiu em profundo sono de exaustão, e dormiu tanto tempo que não desceu a Belfalas antes que o navio de Amroth fosse soprado para o alto mar, e ele se perdesse tentando voltar para Belfalas a nado. Esta lenda era bem conhecida no Dor-en-Ernil, a Terra do Príncipe, e sem dúvida o nome foi dado como lembrança disso. Mimrodel, então, não encontrou navio quando chegou em Ezelond, e Amroth não existia mais. O que aconteceu a ela não é dito nos escritos da lenda. O casal, assim, desapareceu do conhecimento da Terra-média, entre 1981 e 1982 da Terceira Era. Lórien, agora sem monarca, recebeu Celebron e Galadriel, que habitaram no local enquanto durou a Terceira Era. Não assumiram os títulos de rei nem rainha, pois diziam que eram apenas guardiões daquele pequeno, mas belo reino. Vale dizer que em versões mais primitivas, Amroth era o filho de Galadriel e Celebor, portanto irmão de Celebron, a esposa de Elrond. Nesse contexto, ele morava em Eregion, e teria saído de lá com os pais quando os joalheiros élficos tomaram contato com Sauron. E aí Então é isso, pessoal! Essa é mais uma das trágicas histórias da Terra-média. E assim já temos um bom material sobre os Reis de Lórien e as origens de Dol Amroth. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que têm ajudado a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui embaixo. Quem esqueceu de curtir, deixa o like, ativa o sininho e não perca mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Assine a Amazon Prime através do link que está aqui embaixo. E também se você for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, faça pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON